Fala pessoal, aqui é o Ergo Brandão para mais um vídeo e hoje vamos conhecer outra concessionária aqui nos Estados Unidos no estado do Arizona. Eu já mostrei como funciona e como é por dentro uma concessionária no canal aqui antes vou deixar aqui o link no card para vocês conferirem e agora nós estamos em uma outra um pouco mais chique digamos assim porque essa cidade aqui é uma cidade onde o custo de vida é mais alto então logicamente os negócios seguem esse padrão também então vamos conhecer aqui como que é essa concessionária que se chama GoAZ Motorcycles essa aqui é uma área de espera, legal, que tem umas máquinas ali para você comprar uns drinks aqui televisãozinho, legal e aqui se a gente já entrou na loja, a gente vê que ali ao fundo tem a Husqvar aqui estamos na seção da KTM e eu vou começar ali pela seção da Triumph então eles fazem meio que a temática de cada uma das marcas né, não apenas com as cores né, mas também com os posters e dizeres de cada marca então aqui tem uma Speed RS, nova, linda, linda, moto muito brava essa daqui 1200 cilindradas, 3 cilindros chique demais aqui temos a nova Trident também 3 cilindros né, só que 660 cilindradas mais focada para iniciantes no mundo das duas rodas bonitona ela aqui temos a boa e velha de guerra Street Triple 765 versão RS curiosidade que a versão RS aqui dos Estados Unidos ela vem com setas halógenas, ela não vem com setas LED como a brasileira e a suspensão dianteira não é Ohlins ela é Showa muito engraçado né pensar que a versão RS do Brasil é melhor do que aqui temos também as clássicas aqui que são as Bonnevilles aqui no caso Bonnevilles T120 Bonnevilles, Bobbers e Scramblers aqui a Braba da Tiger que faz tanta fama aí no Brasil todo o lineup aqui da Tiger em todos os seus streams aqui tem a Scrambler né meio que de intruso aqui no meio das das Tigers mas ela tem a pegada Adventure também certo e aqui um pouco mais de detalhes aqui pra vocês ali algumas luvas, jaquetas tudo com o tema da da Triumph os moletons e camisetas e é isso agora seguindo aqui para a acessão da KTM que foi quando a gente começou mesmo esquema tem acessórios tanto para as motos quanto para os pilotos desse lado de cá com o tema da KTM aí tem as motos aqui eles dão mais foco tudo bem que tem as naked esportivas mas aqui pelo menos nessa concessionária eles dão mais foco para as de trilha né porque aqui a KTM ainda tem esse estigma mais como motos de trilha tanto é que no centro da show em algum delas aqui está em evidência né as motos de trilha suspensão WP chique demais caraca deve ser um trator essas motinhas aqui a acessão da Husqvarna é um pouquinho tímida tem as mini motos aqui tanto para pessoas grandes né adultos quanto para crianças também e adolescentes aí tem uma foto ali da Svartpilen mas não tem nenhuma aqui em exibição talvez eles tenham lá embaixo né no estoque mas em exibição está aqui a Braba Supermoto a 701 monocilíndrica aí é trator hein eu tive uma KTM 690 que é uma moto muito parecida na Atitude com essa daqui tem vários vídeos aí no canal para vocês conferirem e essa bichinha aqui tem uma tocada sinistra hein bichinha é bruta e aqui tem a sessão da Kawasaki com alguns cruisers aqui em evidência a Vulcan em suas versões aqui a ninjinha 400 agora aqui todas as motos zero quilômetro aqui já é a 636 se eu não me engano não é essa é a 650 então ela é dois cilindros ela não é a de quatro cilindros 636 não aqui a Z900 RS clássica zona também acho que a outra variante está a Z900 RS e aqui esse touro aqui hein H2R Touring olha essa moto gente coisa mais sinistra a normal H2R ela já é pesadona essa daqui ela tem 490 pounds não perdão 570 pounds que é muitos quilos é uns 250 quilos aí sinistra o pessoal viu eu fazendo o vlog aqui aí eles fizeram ligar a moto aqui deixa eu ouvir o barulho dela vamos ouvir isso é incrível uau e é por aqui a gente tem mais um pouco de acessórios alguns capacetes off-road que algumas motos da Royal Winfield mas a Royal Winfield ela está retornando aqui para os Estados Unidos então ela pelo menos aqui nessa dealer específica ela não tem uma presença tão grande apenas algumas motos tem essa moto aqui da Ural que é uma moto com estilo de segunda guerra ela é super cara aqui mas tanto a tecnologia dela quanto as coisas que vem embarcada nela são todos da época da segunda guerra mundial então o pessoal que é veterano aqui mais de idade fica pira nessas motos e essa daqui ainda tem um carrinho lateral ainda e aqui aqui na sessão da Honda já vamos vir aqui direto na CBR 1000 SP que ela também é keyless estava com a chave já e ela está ligando aqui na ponto start ela vem com escapamento da Krapovic então essa moto aqui ela tem o famoso sistema keyless então a chave dela está aqui no tanque e ali é o sensor dela bem aqui então ela é keyless se a chave está em um alcance você só pode ir lá e apertar o start e ela já funciona botão de start quando ela já deu uma esfriadinha vamos dar uns aceleradinhas nela claro respeitando a moto com zero quilômetros bem ali ao fundo a gente estava na Triumph agora vindo para essa sessão do lado de cá a gente tem a Ducati para finalizar o vídeo de hoje vou mostrar aqui tem uma pequena sessão aqui no meio da Ducati sobre a Zero Motorcycles também fiz vídeos aí no canal fazendo test drive nessas motos aqui em evidência está a super moto deles será que essa daqui empina? essa daqui tem cara de que empina as outras são muito pesadonas para isso mas essa daqui tem a bateria um pouco mais atrás parece que essa daqui empina melhor quem sabe um dia vou deixar aí também no card aqui no canto do vídeo é um dos vídeos inclusive mais famosos aqui do canal test drive com essas motos Zero o pessoal é muito curioso para saber dessas motos certo? então tá aí aqui do lado de cá a gente tem já Ducati multi-estrada muito estrada muito estrada bonitona também concorrente aí das GS e Triumphs e aqui a seção com os aparatos né acessórios capacetes com o nome da Ducati e as motos que a gente tem aí por uma tarde outra multi-estrada aqui uma Super Sport 950 que é para ser uma esportiva mais de entrada né mais mansa digamos assim da Ducati com a posição um pouco mais relaxada sem ser tão afundada aqui tem um pouco de aprilha também mostrar aqui rapidamente para vocês RS660 também esportiva mas mais de entrada relaxada posição mais relaxada a RSV4 que é a que o colega nosso Eric tem dela também e agora que eu percebi galera ela já vem com esse monoposto aqui ó então o Eric não precisou de comprar ela não e sim monoposto ela já vem com ela também pelo precinho dela né galera antes dos impostos 19 mil é puxada e aqui é outra já na cor que ele comprou laranjinha muito bonito e aqui pessoal já vai um spoiler do próximo vídeo que vai sair no canal aí que eu vou fazer um vídeo dedicado sobre essa panigale aqui super leggera que essa bicha aqui é caro e também tá daquele jeito já vai ser o próximo vídeo que a gente vai fazer por enquanto nesse aqui é isso espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo conhecendo mais uma concessionária aqui no Arizona dessa vez uma concessionária um pouco mais de alto nível se curtiram deixa o like se inscreva para mais conteúdo como esse até a próxima e fui Tchau 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 Obrigado.